Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tô de volta no GTA 4 pessoal E hoje o patrulhamento vai ser pra Space Fox pessoal Bem top aí, convertida pelo Turugo, beleza? E vamos lá, vamos iniciando o patrulhamento E aguardando as ocorrências aí com o Coco Mine nos mandar Ó, já temos uma ocorrência, temos um assalto em andamento Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos jogar até o QTH desse... Desse carril que foi nos passados Fecha não, hein, busão Vai, 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 desliga tudo aí É aqui, é aqui, meu Deus Para aqui Vai, 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 vai Vem estilo, vem estilo Ali em cima, hein Polícia, parou, parou, parou Ó, já quis tomar cover Ó, atirando Nossa, cara, não sei como eu não acertei a moça De vital solo, hein Errei o tiro, velho É, agora tomou Agora eu sei que ele não vai voltar a roubar mais Ó, armamento aqui, ponto 40 Beleza É isso aí, vamos Informar aqui o Copom E aí a gente vai... Pá, velho Nossa, cara O dia começou tenso, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Steve O dia começou tenso Já estamos com uma chamada aí de... De... Trocas de tiro aí Indivíduos ouviram... Indivíduos não, né Cidadões aí Ouviram alguns disparos de arma de fogo Pelas proximidades aqui da equipe Nós vamos deslocar até lá Checar se realmente procede aí o carril, né Alguns gritos aí Desliga aí É aqui, ó Ali, 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 ali Recebi da tira, hein Sai, sai, sai Vamos tomar cuidado aqui, ó Um correu pra lá Tá querendo roubar a moto Já derrubei ele da moto Não permiti que ele roubasse a moto Parceiro, dá a cover aí, cara Dá a cover Tá foda aqui Já chegou mais policiais aqui, ó Pra dar um apoio Tem dois indivíduos ali ainda Caramba, velho Aqui, ó Tem um aqui, ó Baixado mesmo A gente tá tomando o povo Cadê, cadê, fica aí, fica aí, Steve Ó, atingiu uma polícia Tem, ó, tem, ó, tem, ó Vamos, 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 avança Opa Cadê, cadê, cadê aqui, ó Quero, tomou, tomou, tomou Ainda tô fazendo disparos aqui, hein Vai, 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 vai Polícia vai avançando ali, ó Caramba, velho Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Tem dois indivíduos lá dentro Olha Chegou a estourar o crânio do cara Vai, 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 vai Ele tá correndo, ele tá correndo Opa Acertei, acertei, acertei Toma Ó, tem mais, mais indivíduo aqui embaixo Que troca de tiro Vou subir aqui em cima Que é a vantagem pra nós Vai, larga a arma, larga a arma Larga a arma Vai, 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 bora Todo mundo, vai Deixa eu pegar a bala de borracha aqui E dar uns tiros Super saia Multidão Vai, bora, todo mundo Vai, 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 vai Tá fazendo a prisão ali Já fez a prisão Vai vir Na viatura O outro policial ali Que fez a prisão Ele vai conduzir o O mesmo até a viatura dele Vou puxar minha Minha barca Ó, o outro O outro indivíduo que entrou No meio da troca de tiro aí também Querendo Vai ser aglomeração Bora, 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 bora Circulando todo mundo Vambora É, afasta todo mundo Perto da viatura aí, hein Vamos, tio, vamos Bora pra casa Beleza Embarca aí, Steve Ô, caramba Abri a porta aqui, ó De trás O carinha ali foi atropelado Vamos ver Cadê a viatura que vai vir buscar esse cara, velho? Aí ele tá levando Bom, vou esperar aqui pra ele levar o indivíduo Senão nunca vai terminar a ocorrência A viatura deve estar chegando por aí Beleza, pessoal Ó, chegou a viatura ali O indivíduo já foi conduzido E ó, eu vi esse Esse cara aqui, velho Ele andou Deu uma arrancada na hora que viu As viaturas É, temos que descartar aí o fato dele estar com Sem capacete, né Porque é o jogo Então não é todos os carinha que tem um O negócio pra já usar o capacete, né No jogo Então, às vezes, ó Ele tá com esse bonézinho Mas só é Que é a forma que o jogo identificou dele O cara tá usando o capacete Aí, deixa eu tentar Aí, beleza Agora deu Bordagem de rotina, hein Não adianta ficar estressado A habilitação é documento da moto aí Vou checar aqui Aguardando aqui Checar A farda aí também, pessoal É Convertida pelo Letuga Ó, tá Calista nessa revocada Já vou Dar uma multa pra ele Desce dessa multa aí Olha ele Vou aceitar aqui a ocorrência Vamos ver aqui É, vou dar uma Dar uma ordem Deixa eu ver aqui Não Tá com uma ocorrência Mas eu vou ter que Bom, vou liberar ele aqui E ele vai Deixar esse cara Voltar pro veículo dele Mas tem um com ocorrência Mais Mais importante Que é de Indivíduos Fugindo armado Esse cara Deu sorte, velho Deixa eu ver aqui Onde que é Mais ou menos aqui, ó Então nós vamos Indestinar o residencial Ali Bora, ó Já tem mais Mais outro Space As fotos Inclusive Os Mic É meio relaxadão Não limpou A viatura Ó, o veículo Foi avistado aqui Já vou tirar Essa marcação Aqui, pessoal Beleza Cadê, cadê, cadê Ali na frente Ó, o furdãozinho Voltou Vai voltar Vai voltar Preparar o armamento Aí, Steve Com certeza Ele vai Atirar pra cima Da gente Vai voltar Pessoal Manda Cidadão daqui Evacuar a área Deixa eu ver se tem como Não tem Olha lá, olha lá Desceu, desceu, desceu Vários indivíduos Vai trocar tiro Vai trocar tiro Troca de tiro Opa Acertei o polícia Sai da minha frente Eu tenho você agora Vai, 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 vai Pegou o armamento Caramba, que treta Eu acho que tem Dois policiais feridos Meu parceiro aqui Nossa, velho Caramba Perdemos Chama a ambulância Chegou a outra viatura Caramba, velho Caramba, velho O polícia ficou parado Nos canos na frente, velho Esse cara tá armado E eles aí Olha o armamento Nossa, solta a viatura Terminou de matar, pessoal Passou por cima Olha lá Terminou de matar Se não é marcar Ela mata até nós Carceiro, não passa na frente Beleza, pessoal Então assim eu vou encerrando o vídeo Espero que tenham curtido o vídeo Com a Space Fox Se curtiu Não esquece de deixar aquele like Tá se inscrevendo no canal E também tá compartilhando o vídeo Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, falou Abraços É nóis E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.